Por favor, oralmente, diga para mim que você já consegue visualizar. Sim. Estou tendo aula. Sim. Ótimo. Então, vamos aqui trabalhar. Já ligou na esquina. Opa, espera aí. Isso, aqui mesmo. Para trabalharmos a ligação. Eu acho. A gente precisa ter em mente aquele assunto, tá? Os da aula passada. O professor vai gravar a aula? É, espera aí, então. Deixa eu sair. O André vai gravar a aula. Tá, nem manda para a gente. Grava a aula. É. Saí daqui. Tá bom. Mano, o meu PC não consegue gravar porque ele não tem requisito mínimo para isso. Foda. Sim. Pronto. Já está, já, hein. Que louco. Gravação. Oi, gravação. Ah, não é estranho? Eu vou passar sozinha mesmo. Se você já consegue visualizar direito. Ainda consegue visualizar? Sim. Sim. Ótimo. Então, vamos iniciar esse assunto. E esse assunto está na definição da estrutura. Tá, eu reparei isso também. Você precisa saber fazer a distribuição eletrônica dos elementos, segundo o diagrama de Pauli. E localização na tabela periódica. É, por isso que o assunto vem nessa sequência. É, para falarmos de ligação química, temos que falar sobre a estabilidade... Eu acho que ela está só cansada. ... dos elementos. Estabilidade dos átomos. Nós temos na tabela periódica, então, na família 8A, coluna 18, que é a família dos gases nobres, aqueles elementos... Camec. ...assindidos, porque são encontrados na natureza numa quantidade muito pequena, e eles têm outra característica, eles são encontrados isolados, ou seja, eles não precisam fazer ligação química, eles sozinhos já constituem uma substância. São considerados os átomos estáveis. E essa estabilidade se dá pelo número de elétrons na última camada, todos os gases nobres, tem 8 elétrons na camada de valência, com exceção de um só, que é o hélio, que é o menor de todos os átomos, só que ele só tem uma camada, que é a camada K, e a camada K, você já sabe... 8, não é 7? ...se completa com 2 elétrons. Então, a camada K do elemento... ...do elemento hélio já é completa. Por isso, ele também é um elemento estável. Agora, os demais átomos da tabela periódica, os demais elementos químicos, eles não têm essa propriedade dos gases nobres. Olha só aqui, vou mostrar para vocês... É verdade. ...dá uma olhadinha na tela, observa a camada de valência dos gases nobres. Olha, o hélio, aquele que eu falei, pequenininho... Vamos prestar atenção e responder hoje. Mas ela já está completa com 2 átomos. Olha lá aquela minha tabela que eu mandei. Os demais elementos, observa, todos esses amarelinhos, é a camada de valência dos átomos. Então, os demais, olha, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, todos eles têm última camada, que é a camada de valência com 8. Característica de gás nobre. Pode contar, olha. Aqui, subnível S, 2 mais P com C e dá 8. Aqui, somando tudo, S e P. Olha, todos eles. 8 na última camada. Os demais não têm isso. Então, como que eles vão se estabilizar? Ganhando... Ah, tá, entendi. ...compartilhando elétron uns com os outros. Entendi, é pela camada mais externa. Nessa condição, eles vão formar íons e aí vão se estabilizar. Nós vimos lá na aula de estrutura atômica a formação dos íons, cátion e ânion. Elemento, de maneira geral, nas condições normais, eles são estáveis. Número de prótron igual ao de elétron. Mas ele pode ganhar ou perder elétron. Quando ganha ou perde, eles se transformam em íons. Aí sim, nessa condição, eles adquirem 8 elétrons de valência. se tornam estáveis. Mas, para isso, eles vão ganhar ou perder de outro elemento. Nesse processo, se dá a atração por força eletrostática e, consequentemente, formação de novos compostos. Então, essa atração que é consequência do ganho, da perda ou do compartilhamento. Sim, é tudo diferente. É o que a gente chama de ligação química. Então, veja bem, os átomos que não são estáveis nos demais átomos. Eu não lembro muito das ligações. Eu preciso... Eles vão, então, agir segundo o que a gente chama de teoria do octeto. Se forem metais, eles vão perder elétron no processo de formação de cátion. Se ele perde elétron da camada de valência, a penúltima camada dele sempre terá 8. Aí ele consegue estabilidade. E se for um ametal? Ametal vai ganhar elétron. Ele ganha um tanto para inteirar 8. Aí ele consegue estabilidade. Ganhando, ele se torna um ânion. Então, a característica de metais, observe aí a tela. A característica de metal é ter um, dois ou três elétrons de valência. Olha ali, opção. Tu não quer perguntar para ela, não? Aqui é o sódio. Sobre o S1. Fizemos a distribuição eletrônica, vimos aqui três elétrons. Não, um elétron na terceira camada. Olha, três S1. Terceiro nível de energia com um elétron. Se der um, dois ou três, ele é considerado metal. Aí ele vai perder tudo que tem nessa última camada. E se você for a penúltima, é a dois, a segunda. 2S, 2P. Já tem oito. 6 e 2, 8. Então, nesse caso, olha, ele vai perder um elétron. E aí vai ficar, perdeu, sai essa aqui que você está vendo de vermelhinho, que é a última camada de valência. Perdeu, saiu. Perdeu os elétrons. A penúltima, com oito. Estabilizou. Vai formar um íon de carga, mais um. Olha outro exemplo do alumínio. A última camada dele. 3S, 2, 3P, 1. Somando os elétrons. De carga, mais um. Se é positivo, é... 3 elétrons, é cátion. Ele também é um metal. Perde tudo que tem. A penúltima é essa segunda, que passa a ter oito. Ele se estabiliza, então, formando um cátion trivalente. Vai perder 3, vai ficar com carga, mais 3. Agora, e os ametais? Como que eu sei que um elemento é um ametal? Dependendo do número de elétrons de valência. Se tiver 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, camada de valência, ele é um ametal. O que acontece com ele? Entendi. Ele vai receber, ganhar elétrons, até completar 8. Então, olha, nesse exemplo nosso aqui, o enxofre. O enxofre tem 2 elétrons subnível S, com mais 4, o P dá 6. Ele precisa de mais 2. Ele ganha 2. Ao ganhar, ele vai ficar carregado negativamente, ou seja, vai formar um ânion com carga menos 2. Então, ele vai ser um ânion bivalente. E aí, ganhou, completou 8. É a última camada dele para ter 8. Conseguiu, então... Isso, 2 negativos. Aí, a estabilidade. Regra do octeto, é isso, então. Isso. Ganhar ou perder a fim de ficar com 8 elétrons na última camada. Olha só, mais um exemplo aqui, o cloro. O cloro, distribuição eletrônica da última camada, deu 5 elétrons no P e 2 no S, dá um total de 7. Então, deixa eu aumentar a tua voz. O cloro está muito alto. Repete, por favor. Então, ele ganha 1. Ganhando, ele se torna 1 ânion. Na tabela? Carga menos 1. Ah, eu não sei. Acho que é. Oi, meu bem. Se um A-metal estiver precisando de apenas 2 elétrons para completar o octeto, só que o metal, ele precisa perder 3 elétrons para completar o octeto. Muito bem. Eu vou mostrar isso para você agorinha, que eu vou falar da ligação iônica. Está certo? Quem é que está falando comigo? É o André? É o João. Isso aqui todo mundo compreende vocês. Claro, João. Vou mostrar para você já já aqui, está certo? Aí, quando eu estiver mostrando, eu te chamo, para ver se você me compreendeu. Mas veja, então, isso daí, na hora que a gente for montar a fórmula, você vai ver o que acontece nesse caso. Isso daí é muito comum. Tem átomo querendo doar um só, mas outro quer receber dois, ou o contrário. Aí a gente vai ver como é que faz isso daí. Mas, de qualquer forma, olha, o átomo pode, nessa constituição de formação de íon, nós teremos um tipo de ligação química entre eles chamada de iônica. Então, a ligação iônica, que é a primeira que a gente vai ver agora. A covalente, que é a mais segura, né? A transferência de elétron. Eu terei um elemento querendo perder elétron, outro querendo ganhar elétron. Aí é muito fácil. Não quer perder, o que quer ganhar a diferença de elétron, negatividade. É tipo igual o que o professor, lembra que ele estava explicando? Que a iônica foi o que tu disse, do água no sal, né? Quando eles se misturam, eles se conectam lá pela ligação iônica. Mas quando, tipo, evapora a água, eles cancelam essa ligação, tipo, muito fraquinha. Quem quer doar? Ou seja, eu não vou ter metal. Porque característica de metal é ser doador. Característica de ametal é ser receptor de elétron. Então, numa ligação em que todo mundo quer receber, não vai ter metal, só vai ter ametal. Aí eles vão compartilhar elétron. É o tipo de ligação que eu vou chamar de covalente. E se na ligação tiver só metal? Aí é metálica. Mais diferente ainda. Porque numa ligação metálica, eu vou ter uma quantidade muito grande de átomos envolvidos. E vai formar, entre esses átomos, uma nuvem eletrônica. Os elétrons de valência serão compartilhados entre diversos átomos. Então, ali eu vou ter movimento de elétrons. Entendi. Ao redor de todos os átomos. É uma ligação diferente. Então, vamos iniciar o nosso estudo pela ligação iônica. Olha só a característica dela, como eu falei. Os átomos ligantes, ou seja, aqueles que vão, né, se ligar, ganhar ou perder elétron, tem uma grande diferença de eletronegatividade. Um vai ser muito elétron positivo, ou seja, um grande doador de elétron, característica de quem? De metal. E outro, com uma alta eletronegatividade, ou seja, uma tendência muito grande em ganhar elétrons. Ele vai perder positivo, né? Portanto, a ligação iônica vai ocorrer sempre entre um metal e um átomo. Vai receber negativo. Ou um metal e um hidrogênio. Hidrogênio é um elemento, a parte na tabela. Ele pode fazer ligação com metais e pode fazer ligação com ametais. Tá certo? Então, ele vai participar tanto de uma ligação iônica quanto com uma ligação covalente. Vamos ver os dois casos também. Então, olha, isso aqui você precisa guardar. Qual a característica da ligação iônica? É a transferência de elétrons. Entre que tipos de átomos acontece a ligação iônica? Sempre um metal com um elemento diferente de metal. Então, metal com ametal ou metal com hidrogênio. Certinho? Sim. Vamos agora aqui ao primeiro exemplo nosso de uma ligação iônica. Então, como é que eu vou saber qual é o tipo de ligação existente entre dois átomos? A primeira coisa, eu faço a distribuição eletrônica e tento ver, descobrir se eu tenho metal ou ametal. então, isso que eu tenho que saber acerca dos átomos. Por exemplo, sódio tem número atômico 11. Eu quero saber se ele é metal ou ametal. Aí, eu fiz aqui a distribuição eletrônica. Na distribuição eletrônica, eu pude observar aqui... Ele é um. Três elétrons na última camada. 3S1. Três elétrons na última camada. Desculpa, eu estou olhando a terceira camada e chamando de três. Terceiro nível de energia, terceira camada, um elétron no subnível S. Está vendo? Perder um elétron, vai ficar positivo. Terceira camada, um elétron no subnível S. Então, ele tem um elétron na última camada. Aí, lembra que eu disse para vocês, quando tiver um, dois ou três elétrons na última camada, ele é um metal. O que vai acontecer com ele? A metal é quando é 378, né? Se ele tem um, perde um. Então, o sódio vai perder um elétron. Aí, eu sei que ele é metal. Fiz também o do cloro, olha. Observei que a última camada do cloro também é a terceira. Só que ele tem dois elétrons no subnível S, o mais cinco do P da quanta? Sete. Eu disse para você que quando tem cinco, seis, sete, ele vai ficar negativamente carregado ou positivamente? Será metal. Aí, ele vai receber o tanto para interar. Pois é, ele vai... Então, ele doou. Aí, quem recebe? Só um. Ele vai receber um negativo. Ó, recebe um. Aí, veja o desenhinho que eu coloquei aqui embaixo. Então, eu tenho sódio. Essa bolinha de uma linha indica esse e um elétron que ele tem na camada de valência. Então, o sódio está positivo e o cloro está negativo. E o cloro tem sete elétrons na camada de valência. O que perde fica positivo do P7. O que recebe fica negativo. Simbolizando aqui os elétrons. Vem sempre de dois em dois. Dois, quatro, seis, mais um sete. O que acontece? O sódio quer doar esse um. Ou perder. E o cloro quer ganhar um. Então, muito simples. O que o sódio faz? Olha lá a bolinha. Transfere. O elétron dele para o cloro. Transferindo. Ele vai ficar carregado positivamente. Ele formou um cátion monovalente. E o cloro ganhou esse íonzinho aqui. Quando ele ganha, ganha um elétron. Ele tem carga negativa. Olha, vai ficar carregado negativamente. Formou um cátion anion. Então, íon. Cátion anion é íon. Nós finalmente estamos entendendo isso. Aí o que acontece aí a partir desse ganho e dessa perda de elétron? Eles vão se atrair. Olha lá o movimento. Atrair. Mas é tudo que o quê? Eles se atraem mutuamente. Aí essa força, essa energia... É, eu acho que então não tinha preçado atenção direito. Mas eu achava muito complicado no passado. A atração entre eles dá-se a formação de um composto químico. Deve ter sido, eu não sei. Que composto químico aqui nesse caso? Cloreto de sódio é o nosso sal de cozinha. Tá vendo? Então, qual a consequência das ligações químicas? É a formação de compostos. Tudo que existe na natureza, tudo que existe aí no nosso dia a dia, são compostos químicos. Nada se perde. Não seja químico. Que não tenha sido constituído por substâncias químicas. Eu estou falando de matéria, não de energia. Então, isso daí é consequência de ligação entre os átomos. Então, formamos aqui um composto, cloreto de sódio. Vamos ver agora um... Eu vou pular esse exercício aqui, porque eu quero mostrar o outro exemplo agora para o João. Esse que ele me perguntou. Vamos ver aqui. Viu, João? Olha só. Depois a gente volta para o exercício. Olha, o que ele perguntou para mim? Não é esse, é o próximo. Esse aqui ainda é do cloreto de sódio. Vamos ver esse aqui também. Olha, ainda é aquele. Olha só. Agora está o desenho do átomo inteiro. Olha, o sódio. Primeira camada, K com 2. Segunda camada aqui vai ter 7. Não, desculpe. Primeira camada aqui tem 2, camada K. As bolinhas são os elétrons. Segunda camada aqui tem 8. E a última, a terceira, tem 1. Então, 1 na última camada ele quer doar. O cloro. Primeira camada tem 2. Segunda camada vai ter 8. E a terceira camada tem T7. Certo? Que a gente viu lá na distribuição eletrônica. O sódio vai doar esse elétron da última camada para o cloro. Olha lá. O eletronzinho sendo transferido. Transferiu, ligou, formou um composto I, Na, C, cloreto de sódio. Ok? Agora é isso que eu quero mostrar para o João. Olha, agora a gente vai ter elemento aqui, um átomo querendo perder 2, mas o outro átomo só quer ganhar 1. Não era isso, João? Fala com a professora no áudio. Não era isso? Então, olha, atenção aqui. Magnésio, o número atômico dele é 12. Então, fizemos a distribuição, descobrimos. Fizemos 1s2, 2s2. Depois reunimos na camada, olha. Camada K tem 2 elétrons. É essa aqui, ó. Primeira aqui. 1 elétron, 2 elétrons. Já vai acontecer, vão ser 2 cloros. A segunda camada é a L. Tem o 8, que é essa daqui, ó. A gente vem aqui, segunda camada, vai dar 8 elétrons. E a última, que é o interessante para nós. Porque as ligações químicas acontecem só com os elétrons da última camada, que é o que a gente chama de camada de valência. Então, eu vou ter quantos elétrons de valência tem o magnésio? Dois, olha. Esse aqui e esse outro aqui embaixo. Percebeu? Ele vai ficar colado com os dois. Vai ser cloro, magnésio e cloro. Um, dois ou três, ele é um metal e quer perder elétrons. Então, eu sei que o magnésio é um metal e ele vai ter que perder esses dois elétrons. Por quê? Para conseguir a extravida. O magnésio está ali no meio dos dois flores. A última dele passa a ser penúltima. E vai ser um cátio. E aí, essa última camada desaparece. E o outro que vai ser, vai ficar negativo. Penúltima e ela já vai ter 8. Olha, é a camada L. Aí, ele doa esses dois. A penúltima passa a ser a última com 8. Ele se torna um íon e se estabiliza. Mas eu tenho aqui o cloro, que a gente já fez a distribuição do cloro. Aí, nós vimos que o cloro tem 7 na última camada. Com 7 na última camada, ele vai ter que receber um. Concorda? E aqui, o magnésio querendo doar dois, mas o cloro só vai receber um. Então, eu vou precisar de dois átomos de cloro. Uau! Para que cada um deles possa receber um elétron do magnésio. Viu, João? Como é que acontece? Olha, magnésio, ele vai ter que doar um elétron. Não brota mais um átomo de cloro do nada. Então, eu não posso fazer a ligação somente de um magnésio com um cloro apenas. Não dá. Porque senão, o magnésio ainda vai ficar com um para doar. E aí, ele não estabiliza. Tá certo? Então, olha, cada magnésio... Não, cada cloro... Não, ele vai ficar positivo. Ele doa dois. Então, cada um deles vai ficar com oito. Ah, sim. Se ele doasse só para um, ele ainda vai ficar negativo com oito. Todo mundo estabiliza. Olha lá a consequência. Um só Mg com dois Cl. Aí, eu vou ter a fórmula. Olha, MgCl2, dois átomos de cloro para um átomo de magnésio. Entendeu, João? Entendeu, João? Sim, professora. Obrigado. Ótimo. Aí, a gente forma outro sal, olha. O cloreto de magnésio, outro composto químico. Isso aqui é um sal. Não existe só o sal de cozinha, tá, gente? Existem diversos tipos de sais. Alguns são tóxicos, né? Que a gente, outros, alguns são medicamentos, uns são para combater pragas, outros aparentemente pode se comer, né? Cloreto de sódio é o sal de cozinha. Mas a gente tem, por exemplo, cloreto de potássio. Vocês já ouviram falar no sal light? Normalmente, quem tem problema de ir com hipertensão, precisa de um sal light. Sal light é o cloreto de potássio. É ruim esse. Não é gostoso, não. Mas serve para comer, né? Outro que a gente tem no dia a dia, que a gente come, é o bicarbonato de sódio. É um sal. Entendi, entendi. É comumente utilizado também em fermento, né? Aí, são sais, tá certo? Então, nem todo sal é comestível. E também não existe só sal. O cloreto de sódio é o de cozinha. Nós vamos ver essa... Isso aí a gente chama de função química. Nós vamos ver essa substância nos outros assuntos aí, tá? Que estão por vir. Agora, como é, então, que eu posso fazer uma fórmula de um composto baseado nisso? Ligação química. Vou desenvolver fórmula de compostos. Olha. Para os compostos iônicos, nós podemos usar, na obtenção da fórmula final, o seguinte esquema. Olha o esqueminha. C de cátion. Quando eu for montar a fórmula de um composto, o primeiro elemento sempre é um cátion. Então, C de cátion. Cátion tem uma carga X lá. Mais um, mais dois ou mais três. E o A de ânion, carga negativa. Y é a carga dele. Menos um, menos dois ou menos três. Então, primeiro, sempre é o cátion. E ao lado eu coloco o ânion. Aí, o que eu vou fazer com o valor? Só o valor numérico. Sinal, não. Vou fazer a troca. Olha lá o que acontece com o X e o Y. Ó. Troquei. Tá vendo? Olha lá. O X vem para baixo do A e o Y vai para baixo do C. Olha. De novo. Pronto. Montei a fórmula. Então, veja aqui agora nesse exemplo. Vamos para uma prática. Um exemplo prático agora. Olha o que acontece. O composto, um composto formado pela combinação de um elemento X de número atômico 20 com um elemento Y de número atômico 9. Provavelmente tem qual fórmula? Qual o primeiro passo que eu devo dar? Primeira coisa que a gente vai fazer, gente, para ter, para descobrir, a gente tem que descobrir qual é o tipo de ligação. Eu sei que a gente está estudando aqui ligação iônica. Mas e, vamos supor, depois que a gente estudar todo o tipo de ligação, você tem lá um exercício e pergunta isso aqui, qual é a fórmula? A primeira coisa que você tem que saber é o tipo de ligação, para poder determinar a fórmula. Então, vamos ver aqui. Para eu saber o tipo de ligação, eu tenho que fazer isso daí, distribuição eletrônica dos átomos. Vou fazer a distribuição eletrônica e vou descobrir o número de elétrons da última camada. Então, eu vi aqui que o cálcio, esse elemento X, eu já sei... Um, dois ou três é metal. Vamos chamar, é o cálcio, mas vamos ver aqui o X. Ele tem... Existe, tipo assim, se eu fosse terminar com três P6, que é o máximo. Quatro níveis de energia, dois elétrons. Aí fosse, deixa eu ver quanto dali, deixa eu ver. Na última camada deles, eu tenho dois elétrons. Dois elétrons na última camada é um E? Ah, tá. Não, não. O que acontece? Qual é a tendência dele? O máximo de elétrons é dois. Perdeu dois elétrons. Justo. Perdeu dois elétrons e ficou com qual carga? Mais dois. Certinho? Agora, vamos fazer a distribuição do Y, para ver o tipo de átomo que ele é. E aí fizemos. O que deu na última camada? Dois elétrons no S, mais cinco do P. Quanto é cinco mais dois? Sete. Aí a gente viu que quando tem cinco, seis e sete elétrons da última camada, ele ganha, para interar... É, metodoro. Oito. Ele ganha um, mas vai passar. Sete para oito, só dá quanto? Um. Então, ele vai receber ou ganhar um. Olha o que a gente tem aqui, ó. O X querendo doar dois, para ficar um cátion positivo. Aí eu vou chamar de o bivalente. E o Y só quer ganhar um. É um ânion monovalente. Como é que é a regra para montar forma? Primeiro vem quem? O X. O cátion C ou o ânion? O cátion. Quem vem primeiro? Cátion ou ânion? Cátion. Ótimo. Então, a gente põe aí primeiro, ó, na frente o X, que é o cátion, ao lado o ânion. E agora? O que a regrinha diz para a gente? Vamos fazer a troca. Então, eu vou ter o dois do X vindo para baixo aqui do Y. Um. Então, a letra B. Então, a letra B. O nome é obrigatório, aparece mesmo. Percebeu? Percebeu. Agora, tem um porém. Um. Esse umzinho aqui, embaixo do X. Um, a gente nunca representa em forma. Ah, eu falei. Na matemática física, nada ele aparece. Não pode. Está certo? Não é indicado. Por que não? Porque o próprio símbolo já diz que o átomo está presente uma vez. Achamos a fórmula. Qual vai ser a fórmula? Olha só. X, Y, 2. Essa é a fórmula do nosso composto. Acho que é átomo, né? Agora, esse númerozinho aqui embaixo, quando estava aqui em cima, olha, mais 2 e menos 1. Então, é significante. Era carga. A gente chama isso de carga. Então, ele tem duas cargas positivas e esse aqui, uma carga negativa em relação à outra. Duas positivas a mais do que a negativa e aqui uma negativa a mais do que a positiva. Quando passa aqui para baixo, ele indica agora outra coisa. É a atividade. Isso é o quê? É a atividade, o número de átomos deste elemento que compõe aí o composto. Então, eu tenho um átomo do elemento X e dois átomos do elemento Y. Isso agora é a atomicidade. Tudo bem aí nesse exercício, gente? Sim, professora. Tem aí alguma mensagem escrita para a professora? Alguém lê aí para mim, se tiver? Não. Não tem não, professora. Ótimo. Vamos aqui, então, na sequência, mais um exercício? Olha só esse, ó. Você entendeu agora? Qual a forma esperada para um composto formado pela união de um elemento? Ele já disse que é metal, ó. O elemento metálico A do grupo 1. Grupo 1 da tabela periódica. Grupo 1, a primeira coluna. Coluna 1A. Lembra? Alguém lembra o nome dos elementos da... Coluna? Coluna não é período? Metais alcalinos. Muito bem. Metal alcalino. Olha só. Nós vimos na aula passada... Eu nunca lembro, porque tem vários nomes. Eu só chamo de período e família. Mas o número da família corresponde ao número de elétrons da última camada. Lembra disso? Então, se ele é do grupo 1, ele tem um elétron de valência. Por isso que é importante a gente entender a tabela. Fica bem mais fácil. Conhecer a tabela, a distribuição eletrônica, para poder entender esse assunto agora. E falar nisso... O exercício que eu postei para vocês no domingo, sábado ou domingo, não sei, semana passada, fizeram já de tabela periódica? Alguém fez? Fala para mim. Ninguém fez? É para fazer esse exercício que a gente vai discutir, tá? A gente vai discutir esses exercícios ainda. Eu só dei um prazo para vocês, uns dias para fazer, para a gente, quando for discutir, a gente poder tirar as dúvidas. Porque se não fizer antes, não tem como tirar dúvida. Tem que começar a fazer para saber o que é que não está entendendo e poder perguntar. Poder desenvolver aí o processo de aprendizado. Então, façam aquele exercício. O grupo comédio é o último da camada. Veja quem já fez o resultado. Elemento da família 1A, que é o grupo 1, a gente denomina metal alcalino. Menos, só tem uma exceção, que é o hidrogênio, o primeiro deles. Então, eu sei também que para os elementos do grupo A, o número da família, corresponde ao número de elétron da última camada. Se é do grupo 1, tem 1 elétron na última camada. Então, o A, ele vai ser um cátion mais 1, monovalente. E ele vai fazer uma ligação química aqui com o elemento não metálico. Não metal é igual a A metal do grupo 15. Coluna 15 é a coluna 5A da tabela periódica. Então, olha o que a gente tem. O elemento A, sendo do grupo 1A, tem 1 elétron de valência, perde esse elétron e fica com carga mais 1. O elemento B, sendo do grupo 15, tem 5 elétrons de valência. Repete mais uma vez. O elemento ganha 3 para completar 8. ganhando 3, ele fica com carga menos 3. Tudo bem aí? Até aí? Então, só vai ter justiça mais 1 aqui. Alguém quer perguntar? Bom, então eu descobri qual é a carga. Agora eu vou montar a fórmula. Ele está perguntando qual é a fórmula. Então, primeiro positivo, cátion. Depois o ânion. Coloquei lado a lado. Ih, aqui é X e Y. Olha, eu coloquei A e B. Aí, o que vem depois? A troca. Olha lá, trocou. Então, qual vai ser? Ah, gente, peraí. Deixa eu mudar essa letrinha aqui. Vou mudar aqui. Se não, colocar aqui o X. E aqui é um Y. Colocar aqui o Y. Agora sim. Olha. Deixa eu salvar, porque senão volta a ser o que era. Então, veja bem. Coloquei primeiro quem? O cátion. Quem é o cátion? O cátion é o X. Aquele de carga positiva. Coloquei X. Demora um pouquinho para salvar. Um carguinha, mais um. Eu não tenho que saber decorar também. Coloquei ao lado, coloquei o Y. Ah, não, tu fala o formular questão ou responder a questão? Y, carguinha, menos três. Carguinha nega. Ué, por que que não... Ah, tá. Olha lá. Depois, o que a gente fez? Tem dois aqui. Para a gente colocar essa animação, tem que ser uma atrás da outra. Eu salvei de uma e não a outra. Por isso que apareceu de novo o AB, olha. Mas aqui fez o cruzamento. Tem que voltar lá. O 3 vem para baixo do X e o 1 para baixo do Y. Aí vai ficar o quê? X3Y. Essa é a fórmula do composto. Tá certo? Ótimo. Compreendeu, meninos? Entendi. Bom, então eu vou entender que sim. Ninguém falou, né? Escreveram? Não escreveram nada, não, professora. Não, eu acho. Eu entendi, professora. Ótimo. Eu também entendi. Olha, esse exercício aqui é o contrário. Ele deu para a gente... Oi, diga. Você falou alguma coisa? A fórmula. E ele está querendo saber quantos elétrons cada um tinha na última camada. Olha bem. Num composto formado pelo cátion X e o ânion Y. Então, ó, o primeiro sempre é o cátion. O segundo sempre é o ânion. Com fórmula química, X2Y3. Então, temos esse composto. A respeito desse composto, a sinália é correta. Todas as opções têm o quê? Está se referindo a quê? Quantos elétrons de valência tem cada um deles? Então, vamos ver. Olha só. De onde que veio esse 2 e esse 3 aqui embaixo? Esses índices 2 e 3. De onde que veio, gente? Alguém fala para mim. Por exemplo, o 3 veio de onde? Do X, não veio? O 3 é a carga positiva do X. Muito bom. O 3 é a carga do X. Olha lá. De onde que veio? O 3 é a carga do X e o 2 do X era a carga do Y. Está vendo? Sim, professor. Por que que o X tinha uma carguinha mais 3? Meu Deus, olha o que o Belastro disse. Para ele ter mais 3, como é que era a camada de valência dele? Hein? Se ele doa mais 3? Cátion. O cátion perde em elétron. Aliás, já perderam, né? Para formar um cátion, o metal teve que perder elétron, justamente. Então, para ter um cátion mais 3, o átomo X tinha que ter na camada de valência dele 3 elétrons. Então, ele perdeu os 3 elétrons para poder ficar com carga mais 3. Então, se é um cátion, o cátion é formado pela perda de elétron da camada de valência de um metal. Aí, o elemento X tinha 3 na última camada. E o ânion? Como que se forma o ânion? Pelo resgatamento de elétron da camada de valência. Para poder ganhar 2, ele tinha que ter 6, porque ele ganhou tanto para completar 8. Para ter 2, ele tinha que ter 6, porque 6 mais 2 recebido dá 8. Então, eu concluo aqui que o elemento Y tinha 6 elétrons de valência na última camada. Então, a minha resposta aqui é qual? O átomo Y possui 6 elétrons na camada de valência e o átomo X possuía 3 elétrons na camada de valência. A opção certa, a única certa aqui é a letra B, então. E a chamada? Ok. Para quem fala, a chamada? Então, o que eu tenho? Se eu quero saber o número de elétrons de valência, eu observo a forma. Eu sei que o composto gerado, a forma do composto gerado foi pela troca aqui. Olha, eu fiz aquele cruzamento, troquei a carga. A carga de um passa a ser o índice do outro. Então, o que eu fiz aqui foi devolver. O 3 veio daqui de cima. O 3 do Y veio aqui da carga do X. O 2 do X veio da carga do X. Aí, o que eu preciso saber disso? Tá bom, mano. Tá carente, né? Como que foi o processo de formação dessa carga? Ah, que é melhor. O cátio conseguiu a carga perdendo elétron. Pode perder, ele tem que ter de 1 até 3 na camada de valência. O ânion conseguiu a carga recebendo elétron. Para receber, ele tem que ter de 5 a 7 na última camada. E aí, ele recebe um tanto para interar o outro. Então, esse é o resuminho da ligação e ónion. É, mano. Pode falar, mano. Tá certo? Oi. Oi. Ah, minha querida. Pai. Befei. Não. Não, não é excesso. Esses elétrons, eles constituem a condição normal de todos os átomos. Porque os átomos, no seu estado normal, neutro, que a gente chama, né? Ou fundamental, o número de carga positiva dentro do núcleo é igual ao número de carga negativa, fora. Então, em condições normais, eles são neutros. Só que eles não conseguem ficar nessa condição. Isso não dá estabilidade a eles. E a tendência é ele reagir sempre, até ele conseguir se estabilizar, energeticamente falando. E ele só consegue, se ele conseguir, obter 8 na última camada. Então, ele vai perdendo esses elétrons de valência. E como nada se perde, transforma. Aí ele para de reagir, até, né? No caso das reações químicas. Porque, por exemplo, se um composto desse formou o composto, ele se estabilizou. Mas se ele puder entrar em contato com uma outra substância e formar um arranjo diferente, né? E que dê maior estabilidade energética, aí ele reage. Então, a tendência de todos os átomos é estabilizar, é obter uma condição energética mais favorável possível a eles. E isso aí consegue com 8. Então, a condição normal deles é essa que a gente faz. Distribuição eletrônica, obedecendo o total de elétrons. É como se fosse uma adaptação. Que é o mesmo de próton. Ou seja, seu estado neutro. Todos eles são assim. Mas a gente vai fazer esse processo de ligação, só para representar essa formação de composto que é dada a partir da estabilidade. Todos eles tendem. Só quem não precisa reagir para conseguir estabilidade, aí vai ter número de próton igual de elétrons, são os gases nobres. Mas por quê? Porque eles já têm 8 na última camada. Então, eles não precisam combinar. Então, já são energeticamente favoráveis. Está certo? Então, não é excesso. É a condição normal deles. Ok? Acabou? Então, vamos parar por aqui, né? Porque eu preciso fazer a chamada aqui antes. Antes de acabar a aula. Se é que já não acabou, já acabou? Falta 3 minutos. Tá, vou parar aqui a apresentação. Vou colocar mais um som aqui. A chamada, então. Ontem eu comecei a fazer a chamada pela turma A. Hoje eu vou começar a fazer... Posso testar um som aqui? ...pela turma B. Para poder ser justa, né? Adalberto, está aí, filho? Você se assusta. André. Clara. Daniel. Davi. Davi. Ah, sou! Feliz. Faz isso de novo porque eu te muto, hein, Pedro? Faz isso de novo. Eita. Calma, calma, calma. Calma, calma. Iziane. José Vitor. Josiel. Josielin, não? Ketlin. Que isso, cara. Calma, para com isso agora. Hoje me para, por favor. Leandro. E esse aqui é bom? Presente. Letícia. O Glossão era mais legal. Ah, sim, tá bom. Luan. Parece Yoda. Luiz Felipe. Ah, mano, isso é muito legal, mano. Luiz Gonzaga. Será que eu falo que a professora é assim? Luana. Luana. Imagina o que eu vou lá estar falando que a professora é presente com essa voz. Ah, eu falo verdade com essa voz. Fala aí, fala presente para ela. Para ver o que ela vai falar. Carice. Oi, Ana. Ela vai brigar contigo porque a voz está grossa. Não, tem que ter uma voz menos grossa. Tô bem com você, tá bem? Ótimo. Assim é bom? Ela vai dar uma balada. Assim é bom. Vamos fazer alguma coisa com o pai dela. Assim é bom, né? É, tá, mas não pode. E o Pedro, tá aí? Clínio? Cadê o Clínio? Pedro? Oi. Ah, não. É muito longe. É porque eu ia falar para a gente fazer assim, ó. Ótimo. E o Guido, tá aí? Quando fosse para dar presente no teu, eu dava presente. Aí quando fosse dar presente no meu, tu dava presente no meu. Entendeu? Gente. Mas não, acho que a professora vai reparar. A professora vai reparar a diferença. Feliz. Ela vai reparar uma pequena diferença. Liziane. José. Vai, minha voz é grossa. Jociele. Lula. Lula. Caralho, Pedro. Puta que pariu, mano. Clínio. E o Vitor. Mano, se eu tinha que entrar em alguma sala do Ló aleatória e falar assim, vírgula. Meninos, faça o exercício da tabela periódica e tenha um prazo de postagem para mim. Quem postar após o prazo, eu não vou considerar. Eu vou mandar para vocês o nome dele. Ok? Vai lá no class. E vai lá no class. Próximo. 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 Próximo.